Veja o céu Que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer me acreditar Eu sou palhaço sem querer Cheiro bom de café, são três horas em São Paulo Sou rotina da maioria dos favelado Pego o busão, as quatro lotado, abafado Perfumes se misturam, fico enjoado Antes das sete tô no trampo, já chego cansado Mas nunca atrasado Trabalhando e pensando na família Põe mulher, filhos e filho da minha menina Que com 14 ficou grávida, aos 15 fugiu de casa Voltou com 17, 10 quilos mais magra Viciada, filho pequeno nos braços Sem autoestima, alegria, jogo tudo pro alto Saudade de você, da sua infância Sonhava ser modelo Gisele, pinte africana Hoje tá viajando no mundão Na Dracolândia, no corote Na pele, nas férias, atrás da tranca Vejam só, vejam só Que história boba eu tenho pra contar Eu tenho pra contar, pra contar Quem é que vai querer me acreditar Quem é que vai? Eu sou palhaço sem querer Lágrimas do palhaço Ser forte nas derrotas, a vida em cima Sem moradia com a família Em área invadida, não é querer É precisão, sobrevivo às margens Nós enfrenta por amor e com muita coragem Integração de posse, manobra milionária Mais uma vez, nós juntos que tem, parte pra outra área Meu moleque do meio, já tá compondo uns rap SP, facção, DF, COG, KS Sempre fiz o que pude, sempre com esperança Mas de janeiro a janeiro, um dia a gente cansa Toda noite, confesso, tomo duas no boteco Não vejo a hora de chegar e pôr um chinelo Cheguei na quebra, de longe vi a fumaça A favela pegou fogo, os barraco virou brasa Mas e a minha família? O bombeiro me conforta, não teve nenhuma vítima Vejam só Vejam só Que história boba eu tenho pra contar Eu tenho pra contar, pra contar Quem é que vai querer me acreditar? Quem é que vai? Eu sou palhaço sem querer Lágrimas do palhaço Foram 15 anos sem registro, salário mínimo Tô sem chão Fui demitido, anoiteceu, agora fudeu Só por Deus Tomei coragem pra contar o que aconteceu Minha rainha, sozinha num castelo de dois cômodos Cadê todo mundo que eu não encontro? Quase perdi a cabeça, arranquei a cabeça E a culpa é de quem? A culpa é do sistema Mil cairão ao teu lado, dez mil A sua direita cê não vai ser atingido Filho não faz besteira Fui abandonado pela família Só sobrou eu e minha eterna mãezinha Ficou muito pior O que tava ruim Tristeza não tem fim Felicidade sim Dois anos depois ela faleceu Hoje minha história é testemunho de Deus Vejam só Vejam só Que história boba eu tenho pra contar Eu tenho pra contar, pra contar Quem é que vai querer me acreditar? Quem é que vai? Eu sou palhaço sem querer Lágrimas do palhaço Vejam só